Oi pessoal, sou o Amiga Chaim, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo, sabadão hoje, com muita notícia, muita informação e novidades aí, updates do Flex Lewis e do Antoine Vailante. Se você é novo no canal, se inscreva, não perde tempo, conteúdo diário aqui sobre bodybuilding no Diário do Culturismo e se você já viu o canal e não é inscrito ainda, tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito, por favor, dê essa força para o canal, se inscreva, os nossos números aumentam, a gente está buscando chegar nos 100 mil esse ano ainda, é um sonho, é uma marca ser realizada, eu conto com a ajuda de vocês para isso. E vamos falar do Flex Lewis então? O Flex Lewis fez um update, ontem postou ali uma foto, falou um pouco como que está sendo a preparação dele para a estreia na Open, foi muito interessante, vamos ver aqui no Instagram. Está aqui no perfil do Flex Lewis e tem essa foto dele com o Brandão, o Brandão está gigantesco, né pessoal? O Brandão é uma coisa, é fenomenal, é extraordinário, estou ansioso para ver o Brandão, Brandão um abraço para você aí meu velho, estou ansioso para te ver em breve no Arnold Brasil, ver sua evolução, ver a sua possível vitória, estou torcendo muito para que tenha essa vitória, para que chegue a vaga para a Olímpia, imagina, seria tão legal para o Brandão conseguir uma vitória agora, para conseguir essa vaga já com bastante antecedência para o Mr. Olímpia, para esse cara ter tranquilidade para trabalhar e fazer uma boa estreia. Eu acho que o Brasil inteiro está torcendo por isso, cara. Vamos falar do Flex Lewis aqui? Ele fala, olha só o que ele fala, né? Ele falou que a semana 3 do treinamento, que foi um dia de repetições altas, drop sets e super séries, que foi igual a um pump extremamente doloroso. Ele fala aqui, a foto foi tirada antes do treinamento, porque depois a gente não conseguia levantar o braço. Ela agradece, eu neio o rio e tudo mais. Aí ele fala aqui, update, estou atualmente na quarta semana do off-season e eu aumentei 20 libras, cerca de 9 quilos nesse período. Então, o bicho aumentou 9 quilos em um mês no off-season dele. Já está maiorzão, está mais cheião, carinha meio de bolacha ali, né? Está comendo uma panturrilha, até a panturrilha cresceu, eu tenho dificuldade na panturrilha, ela deu uma crescidinha, foi bom para ele. Aí ele fala o seguinte, que a comida tem sido a coisa mais difícil. Eu tive que comer pouco durante anos para me manter na classe 212, e agora eu tenho que realmente comer muito, tipo o dobro do que eu estava acostumado a comer, e para isso eu preciso forçar a comida para baixo. Mas isso é como treinamento, tem que ser consistente todo dia e nunca perder aí uma chance de comer, nunca perder um dia, ser consistente no fim das contas. Eu vou deixar uns stories dele rolando aqui, enquanto eu falo, que foi o treino dele de costas com o Brandão e o John De La Rosa. A gente vê que mesmo esses caras gigantes, imagina o Flex Luiz durante anos tendo que segurar, o corpo dele querendo crescer, o corpo dele querendo ficar maior, ele tem essa facilidade genética, ele tinha que comer muito pouco, ficar se segurando para conseguir chegar no dia da competição do Olímpia e conseguir bater os 212 libras. É complicado isso aí para o atleta, realmente esses caras ficam limitados. Muito se discute um possível aumento da 212 para 220, um dia isso pode acontecer, para quem não se lembra, a 212 começou como 202, teve um show, se eu não me engano, um show ou dois que era 210, aí estipularam que tinha que ser 202, era 202, e alguns anos depois foram para a 212 porque ninguém conseguia ficar com 202 mais. E a gente chegou num ponto hoje que ninguém mais consegue ficar com 212. Então não se espantem se um dia isso acontecesse, se a gente vê a 212 se transformando em 220 ou 222, alguma coisa nesse sentido. E para o cara, ele passou tanto tempo comendo pouco, e agora que ele tem que comer muito para crescer, e a gente fala sobre isso também, sobre comer muito, no podcast, no Dragoncast, que é o podcast Dragon Pharma, que eu gravei essa semana com o James Bond, Segredos dos Prós, ele fala sobre os segredos dele para hipertrofia, um podcast muito legal, e se você curte aqui o canal Diário do Culturismo, curte o Miguel Chaim, vai lá no site dragonpharmabrasil.com, são nossos patrocinadores, mas também sou editor-chefe do blog Dragon Pharma, então tem toda semana 2 ou 3 artigos escritos por mim saindo, vale muito a pena conferir, muita informação, vocês vão poder ter a minha opinião e a minha visão sobre treinamento, dieta, coisas que eu geralmente não falo aqui no canal. E também tem o Dragoncast, que eu sou host, e toda semana eu converso com alguém da Dragon Pharma. Voltando aí ao Flex Lewis, então ele tem dificuldade em comer, o James também falou, ele falou, eu cheguei em 136 quilos, era muito difícil pôr comida para dentro, tem que empurrar com água, e olha só o Brandão, gigantesco, olha, os halteres parecem de bisopor. E o De La Rosa está, bom, enfim, não vou nem comentar, mas é necessário, né? Mas, e aí, o engraçado, né? A gente imagina que um cara desse tamanho, o Flex Lewis, nunca ia precisar comer tanto assim, ou forçar, e ele está precisando forçar a comida. E isso mostra o quanto é difícil crescer, mesmo os caras com toda a genética do mundo, o Flex Lewis tem uma genética extraordinária, com todas as condições de treinamento, todas as condições, olha lá, imagina, quem que tem a condição de ter o John De La Rosa, o Rafael Brandão, como parceiros de treino. Então, eles têm um ambiente totalmente propício para treinar ali. A questão também de drogas, tenho certeza que não falta, eles têm acesso à melhor qualidade. Então, o que falta é comer, e mesmo esses caras têm dificuldade em comer. Então, fica sendo uma inspiração para a gente. Então, quando você estiver com dificuldade em comer, lembra que até o Flex Lewis precisa comer mais, e ele ganhou 20 libras em 4 semanas, são 9 quilos aí em um mês. Realmente, ele vai competir esse ano, ele não falou ainda, mas eu creio que como ele está começando um off-season, talvez ele passe aí 4 semanas em off-season, e mais 4, talvez, em preparação, talvez a gente veja o Flex Lewis competindo ainda antes do Olimpia esse ano. Seria bem legal de ver também. Vamos para a próxima história de hoje, que é sobre o Arnold Classic Brasil, né, pessoal? Aqui o Antoine Vailan é um dos caras que vai competir, e um dos caras que vai enfrentar o Brandão. É um cara de bastante interesse para a gente aí. E ele postou, faltam 12, 11 semanas para o Arnold. Na minha opinião, essas fotos aqui são atuais. Na minha opinião, aqui, another update. 15 horas atrás, estou gravando isso hoje, sábado de manhã, 1º de fevereiro. Para mim, ele está atrasado. Posso também queimar a língua, posso estar enganado. Pode chegar lá no ar de Brasil, ele está super seco, excelente. Mas eu vejo hoje o Antoine um pouco atrasado, com um pouco mais de gordura do que deveria estar a essa altura, ou pelo menos do que a gente gostaria de ver. Mas esses caras também são profissionais, e eles conseguem chegar e mudar o corpo muito rapidamente. Mas eu creio que o Antoine, não sei se ele chega 100% nesse Arnold Brasil. É o primeiro show dele depois da lesão de bíceps, e aí ele faz uma revelação aqui. Aqui, outro update. Fiz um treino com pesos extras, em vez de fazer um dia off, em vez de ter um dia de descanso. Eu estou com uma lesão no tornozelo, e eu não posso fazer cardio por enquanto, porque isso iria agravar a lesão. Aí fala, desaponta um pouco, porque eu odeio não poder meter o pau o tempo todo. Mas, com disciplina e gratidão, eu estou seguindo aqui os conselhos do Dorian Hamilton, e evitando o cardio. Então, Antoine, ele está com um problema no tornozeiro, ele não especifica qual, mas é uma coisa mais séria, mais grave, tanto que ele não está conseguindo nem fazer cardio. E é um negócio que, se ele fizer cardio, vai agravar. Então, ele está pesadão também, ele estava com quase 300 libras, estava com 130 quilos mais ou menos, deve ter descido um pouquinho agora. Mas, imagina, um cara com 125 quilos, com uma lesão no tornozeiro, para ficar fazendo aeróbio aí uma hora, duas horas por dia, vai complicar mesmo, e ele vai sofrer por isso, e com certeza isso não vai ser a melhor coisa para ele, no sentido de preparação para o Arnold Brasil. Então, pode ser aí uma coisa, para se acompanhar, é um cara que era um dos favoritos, e sempre gera interesse, junto aí com o Brandão e o Josh Lenartovic, e pode ser que ele esteja aí deixando essa, com isso tudo, esse estigma de favorito. E a gente imagina que a luta e a briga vai ficar mesmo, entre Rafael Brandão e Josh Lenartovic, que também confirmou agora, de verdade, a sua presença no Arnold Classic Brasil. E eu vou ficando por aqui, quero saber, quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Vocês acham que o Antônio Vailante está em condições, ele vai chegar bem no Arnold, e ainda dá tempo? Vocês acham que o Flex Lewis vai competir esse ano ainda? E já que a gente está aqui falando de Arnold Brasil, eu vou deixar aqui um vídeo feito sobre o Arnold Brasil do ano passado, para vocês relembrarem, e darem uma curtida aí, nesses vídeos mais antigos. Vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu pessoal! E aí E aí